Dia 1 de dezembro e primeiro dia de Buquejo Vlogmas. Estou neste momento a editar o primeiro vídeo. Aliás, os primeiros dias devem ser os dias em que eu vou estar um bocadinho mais atrasada na edição de vídeos. Porque a maior parte dos vídeos já estão publicados. E eu estava a pensar que era interessante. Eu gostei de gravar o vlog durante o mês de novembro. Poderia ser interessante começar a gravar vlogs de leitura. O que é que estou a ler? O que é que ando a ler? Vou experimentar. Vamos ver como é que corre. Como eu estava a dizer, hoje é o primeiro dia de dezembro. O que é que eu estou a ler? Estou a ler A Ilustre Casa de Ramires, de Essa de Queiroz. Que é um livro, não propriamente muito fácil. A escrita do Essa não é a coisa mais fácil de ler do mundo. Mas em termos de crítica social da época, continua a ser algo bastante relevante. E essa parte é interessante. O que é que o livro nos fala? Fala-nos exatamente sobre A Ilustre Casa de Ramires e sobre um dos Ramires que está a escrever uma história sobre a sua família. E até agora penso que seja só isto que é o livro. Mas vamos ver. O que é que eu estou a ler mais? Estou a ler... Eu comecei o mês passado, mas só li algumas páginas. O The White Queen, da Philip of Gregory. Em termos de intenções, este mês quero também ler o Assassin's Apprentice, da Robin Hobb. Mas ainda não comecei. Quero ver se termina A Ilustre Casa de Ramires antes de começar outro livro. Porque senão já sei que vou deixar os Ramires para trás. E depois queria ler... Portanto, este são as Gothic Tales. Eu gostava de ler a porção do... A terceira parte do livro, que é com contos escritos no século XX. Vamos ver como é que vai ocorrer. Olá pessoal, já não faço um update para o meu vlog de leituras de dezembro já há imenso tempo. Na primeira metade do mês, não li grande coisa. Basicamente, houve um livro que me esteve a parar as leituras. Que foi aqui a Ilustre Casa de Ramires, do Eça de Caroz. Que eu estava a ler para o Clube dos Classicos Vivos. Eu li um terço do livro. E eu acho que já tenho uma opinião formada sobre o livro. Mas ainda vou tentar ler o resto, não sei quando. Aliás, houve uma altura em que decidi parar de ler e de ter na minha lista de livros que estou a ler. Apesar de continuar na minha lista de livros que estou a ler. Isto faz-se algum sentido? Bem, para mim faz. E não sei se vou continuar a ler a Ilustre Casa de Ramires. Pelo menos, pronto, até o final do ano, não faço a mínima ideia. Depois, comecei dois livros. Aliás, um deles já tinha começado. Mas ainda não continuei a leitura, entretanto comecei outro. Mas eu acho que já fiz a geneira em ter começado os dois livros este mês. Porque qualquer um deles acho que são livros que precisam de algum investimento. Porque são o início de uma série. Não quer dizer que depois... Um deles as coisas estão relacionadas, no outro as coisas não. Estão relacionadas, mas não estão relacionadas. Porque a personagem principal não é a mesma. Portanto, é o The White Queen, da Philippa Gregory. Do qual eu estou a gostar bastante. Eu não estava à espera... Eu não sei se já disse isto no último update. Provavelmente já disse. Isto é contado na primeira pessoa. No personagem que se torna na Rainha Branca. Eu estou a gostar da escrita da autora. Estava à espera que fosse um livro um pouco mais difícil. Eu depois, quando fizer a minha opinião sobre o nome da Rosa, vocês irão perceber porque é que eu acho sempre que os romances históricos vão ser sempre mais difíceis do que aquilo que são. E depois comecei um livro de fantasia, que é o Assassin's Apprentice, da Robin Hobb. Que é o primeiro de uma trilogia e o primeiro de uma série muito longa. Porque os livros todos dela, ou grande parte dos livros dela, estão relacionados com esta série. E eu estou a gostar. Novamente, é um livro que é contado na primeira pessoa. E eu já estive à procura de qualquer um deles. Estive à procura de audiobooks. Portanto, vou ter que escolher um deles para investir no audiobook. Porque eu gosto muito de... Quando os livros são contados na primeira pessoa, eu gosto muito do audiobook. Se o narrador for bom, especialmente. Entretanto, li três livros de não ficção, aliás. Um deles vocês viram na segunda parte do meu book haul. Dois deles vocês viram. Um deles é As 5 cores da cozinha saudável, da Vani Ribeiro, do blog Made by Choices. É um livro de culinária. O outro agora não está a pé de mim. Que é a caligrafia de A a Z de A.B. Psy. Ontem à noite, ouvi em audiobook o livro... Deixe-me buscar o nome do livro para não dizer... Mal. The Subtle Art of Not Giving a Fuck, do Mark Manson. Não sei o que é assim que se diz. É, exatamente. Nada de especial. É um livro supostamente de não ficção e de autoajuda. Eu achei que era muito autobiográfico. Porque é muita coisa que é contada no eu, 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 eu. Às vezes é um pouco... Eu não me estou a lembrar da palavra em português. Mas, portanto, vou ter que dizer em inglês. É um pouco patronizing. Basicamente, o autor está um bocado full of shit. Sempre. Mas eu percebo porque é que o livro tem boas ratings no Goodreads. E percebo porque é que foi bastante lido. Sinceramente, não é o meu género de livro. E estive a ouvi-lo em... Eu normalmente não ouço audiobooks mais... Portanto, não aumenta a velocidade. Porque normalmente vou fazer outras coisas ao mesmo tempo. E ontem dediquei-me praticamente ao livro quase exclusivo. À noite. E... Não. Não achei que, assim, muitas coisas eram... Era uma repetição de coisas que todos nós já sabemos. Às vezes esquecemos e, às vezes, a importância destes livros é de autoajuda. É exatamente isso. E havia algumas coisas interessantes. E, a partir de uma certa altura, eu estava apenas curiosa onde é que o autor ia levar o livro. No geral, achei que não acrescentou nada. Mas não deixou de ser algo ligeiramente interessante. Eu dei-lhe três estrelas. Não era um livro que comprasse. Não era um livro que iria ler. E se não tivesse aumentado a velocidade do que eu tinha desistido mais cedo. Mas se gostam deste tipo de livros, então, sim, experimentem. O que é que eu ando mais a ler? Continuo. E foi aquilo que andei a ler mais, entre aspas, porque não li muito. Foi o... The Oxford Book of Gothic Tales. Eu esqueço-me sempre da parte do The Oxford, por isso é que tenho que se olhar para o livro. The Oxford, em que eu li e tenho andado a ler os contos relativos ao século XX. E já descobri aqui contos fantásticos. Já me apaixonei por uma escritora dinamarquesa e acabei por mandar vir dois livros dela. Experimentei autores que nunca tinha lido. Li pela primeira vez William Faulkner e gostei. Li também pela primeira vez, há dois ou três dias, ou ontem, já não sei, Eudora Welty, que é uma escritora americana, que é conhecida por escrever histórias sobre o sul americano. Não a América do Sul, mas o sul dos Estados Unidos. E que me deixa contente por ter gostado porque comprei um livro. Já tinha comprado um livro com coisas escritas por ela. E sinceramente, estou a gostar bastante deste livro. Acho que foi um ótimo investimento. Foi um livro que eu comprei este ano. Já conheci imenso autores novos. E acho que se gostam deste género de literatura, vale a pena investir num livro deste género. Desde o último update, já terminei o Gothic Tales. Espero estar dentro do frame e o livro também. Vocês estão em cima da minha TBR para janeiro, que é muito longa e eu espero gravar o vídeo. Agora nos próximos dias, como já estava a dizer, terminei o Gothic Tales. Esse, adorai, de 5 estrelas ao livro, é realmente um livro em que dá para perceber a evolução deste género. E como ele foi evoluindo não só em termos de temas abordados, mas também a maneira como as coisas são escritas. Existe uma grande diferença entre as coisas que foram escritas no século XVIII e as coisas que foram escritas no século XIX e até as que foram escritas no século XX. E é muito interessante ver essa evolução. Ontem li... Eu tinha lido para aí umas 20 páginas deste livro e ontem li 130, estou praticamente numa página de 150, que é o Assassin's Apprentice, da Robin Hopp, e estou a gostar bastante. Eu queria... Eu quando comprei este livro, este ano, em 2017, pensei logo que queria logo começar, porque eu comprei a trilogia toda. E a intenção era começar logo, mesmo que depois não avançasse muito na trilogia. Mas os livros foram ficando na estante. Ficaram bastantes meses na minha estante. E eu, neste... Em dezembro, fiz assim uma... Um acordo comigo própria. Vamos pegar-nos livros que deixaste a mãe. Ou livros que quiseste ler, mas entretanto, outros livros passaram à frente, porque uma pessoa mete-se em mil e um projetos e depois há outras coisas que ficam por trás. E este era um destes livros. Eu estou a gostar bastante. A escrita da autora é muito, muito acessível. E estou desejosa de acabar. Olá pessoal, mais um update para este vlog de leituras de dezembro. Estou novamente a tentar esta coisa de empelhar-vos numa pilha de livros para ser mais fácil fazer esta parte do vlog. Então, o que é que eu li desde o último update? Bem, desde o último update chegou uma embalagem da Olga e ela enviou-me, enviou-me, postou-me, a série do Sweet Tooth do Jeff Lemire, que são seis volumes editados pela Vertigo e eu já os li todos. Li em dois dias? Não, li em três dias. Desta vez deixei-os... Saboreei bem a história. O que às vezes nem sempre, nem sempre o faço quando são para a banda de desenhada e gostei imenso. Vai haver algures no mês de janeiro. Vai haver uma opinião sobre esta série e depois irei falar melhor sobre ela. Mas gostei bastante. Este livro eu se calhar vou falar um bocadinho mais sobre ele. É o Traço de Giz do Miguel Antônio Prado. Comprei este livro por causa do Booktube, mais especificamente por causa da Cristina, do canal Books&Bears, porque ela fala bastante bem deste autor, autor e artista. Ele escreve e desenha de banda desenhada. É espanhol e eu fiquei completamente apaixonada não só pelo Traço de Lourdes, eu adorei arte. Quando comprei o livro eu namorei bastantes vezes o interior do livro sem começar a ler. Para mim é resistir imenso, mas eu queria ler este livro numa altura especial. E a altura especial proporcionou-se agora, porque eu dei-me conta que ao ler os seis volumes do Sweet Tooth tinha lido 49 BDs ao longo de 2017. Então, quis escolher o número 50 e fui buscar o Traço de Giz. E é fenomenal. Gostei imenso da história. Gostei imenso da arte. E isto é quase como se fosse uma... Quase como se fosse uma short story. A sério. É uma novela gráfica. E o mote para esta história e para, ou pelo menos para algumas destas personagens, foi um... Como eles lhe chamam? Foi uma homenagem ao... Foi uma homenagem ao Grupo Prat e ao... Corpo Maltese, que é uma das minhas personagens de BD preferidas. Toda a ação deste livro passa-se numa ilha que não está sinalizada em nenhum mapa e que é quase como se fosse um traço de giz no mar. É um livro sobre encontros, desencontros, sobre pessoas. Tem de tudo um pouco. E eu cada vez gosto mais deste tipo de histórias. Isto faz lembrar imenso os meus contos preferidos. Contos, essencialmente, do século XX. O que faz sentido, porque isto foi escrito nos anos 90. Portanto, faz sentido que seja do século XX. E eu gostei imenso. Se tiverem a oportunidade de ver este livro... Este livro saiu... Saiu este ano com... Público. Publicado pela Levoire. Estão a fazer uma série de... De novelas gráficas que são clássicos. Muitos deles são muito interessantes. Eu só comprei alguns. Poucos. Já estou de olho. De outro... De outros livros. E, a sério... Este é daquelas BDs que se gostam de... Se gostam de histórias... Sobre pessoas. Mesmo que sejam histórias sem fim. Então, sim. Vale a pena ler. E foi aquilo que eu li para agora. E irei retomar a leitura de outras coisas brevemente. Vou aproveitar que... Já tinha a câmera montada aqui no Tripé para fazer mais um pequeno vlog de leituras do mês de Dezembro. Ora, desde a última vez que fiz um update, eu não me recordo se já vos tinha dito, mas eu terminei a série do Sweet Tooth. Vou tentar fazer um vídeo de opinião que vai sair a Lourdes, em Janeiro. Aliás, eu vou fazer vários vídeos de opinião em Janeiro. Tenho que começar a prepará-los. Eu não me esqueci do nome da Rosa. Vai ser um dos primeiros a sair. O Sweet Tooth vai ser outro. Um traço de giz do Miguel Lancho Prado. Também é um que eu quero fazer a opinião. Eu tinha pensado fazer a opinião também do The Gothic Tales, do Oxford Book of Gothic Tales. Digam-me se estiverem interessados ou se não estão interessados. Ora, o que é que eu li desde a última update? Para além daquilo que já falei. Li no meu telemóvel, de uma assentada só, o livro The Maze, da Catherine Coulter, que é uma mistura de romance e suspense. A série chama-se FBI Thrillers, mas não se engana, não são thrillers. É mais romance barra suspense. E está relacionado com investigadores do FBI. Eu li o livro de uma assentada só, são livros de tantas páginas. É vicente. Eu gostei bastante. É uma série em que, em cada livro, muda de personagens. Normalmente, uma personagem... Por exemplo, este é o segundo livro. Houve uma personagem que apareceu no primeiro livro, que agora apareceu no segundo, e é a personagem principal. E no terceiro livro vai ser também assim, uma das personagens que apareceu no segundo livro. Vai se tornar a personagem principal. É uma série muito longa, tem 20 livros, à vontade. Eu li o primeiro livro no ano passado. Gostei. Não gostei tanto como gostei desta vez. Gostei bastante. Dei-lhe 4 estrelas. É um livro que eu não vou fazer review. É quase um daqueles livros de leitura, quase um daqueles livros de leitura, e o gostei imenso. Fiquei com vontade de ler o terceiro. Eu não posso. Tenho outros livros para ler. E é por isso mesmo. Foi isso. Foi uma noite de insónia conciliada com a leitura desse livro, e depois no outro dia, ao final, a meia-da-tarde, fui dormir a cesta e dormi oito horas seguidas. Yay! O que é que eu ando a ler? Ando a ler. Eu não tenho aqui. O primeiro livro da série Farseer Trilogy, que se chama... Boa pergunta. Não me lembro. Da Robin Hobb. Estou a meio do livro e espero acabá-lo antes, no final do ano. Vou tomar a leitura do livro do Asset Caroz, porque... Porque sim. Não, porque eu quero participar na discussão do livro no Clube dos Clássicos Livres, e por isso mesmo tenho que terminar o livro. Estou quase a chegar a meio. Vamos ver se até à data do encontro eu termino de ler o livro. Portanto, tenho duas semanas, qualquer coisa. Portanto, dá perfeitamente para acabar. Há um livro que eu tenho quase da certeza que não vou conseguir acabar antes do final do ano. E se isso for assim, eu vou abandoná-lo durante uns tempos, porque tenho uma TBR muito ambiciosa para janeiro. E eu acho que não vai dar para encaixar este livro, a não ser que eu comece a ler o audiobook, que é o Rainha Branca, da... Philip & Gregory. Eu estou a gostar, mas é como o livro da Robin Hobb. Quando estou a ler, estes livros têm que me dedicar a ele. Não exclusivo, não exclusivo, mas quase nem exclusivo. E porque não é pela quantidade de detalhes, mas como são contados, praticamente na primeira pessoa. Eu acho que, às vezes para mim, sinto que são livros que precisam de um bocadinho mais de envolvência do que outros. Li, entretanto, mais um conto, porque eu tinha lido 149 contos e queria ler mais um para fazer os 150. Não é que eu ligo muito estes números, mas os 150 é o número mais redondinho, parece. O prazer é falar melhor sobre todos os contos que eu li e todos os livros que eu li num vídeo só sobre isso, mas como podem imaginar vai ser um livro, vai ser um vídeo um bocadinho longo e eu tenho que fazer alguma preparação também por causa das estatísticas que eu gosto de fazer e então vai demorar um bocadinho mais a aparecer. O livro que vocês já devem ter lido o título é o The Tale of Timmy Tiptoe, da Beatrix Potter, eu engano-me sempre a dizer o nome desta senhora, não sei porquê. Eu já tinha um, que era o Squirrel Nutkin. Eu tenho um livro com a obra toda dela, mas eu tenho aqui nesta secção da minha estante várias coisas relacionadas com skills. Como podem ver, aqui é a capa deste livro, a jacket e então quis comprar este, comprei em segunda mão. Está ótimo, está como novo. Fiquei parva porque o outro, o outro paguei o preço total por ele, vem em ótimas condições, foi no Book Depository, este comprei no Awesome Books e está awesome. Ótimo. Ótimo. E pronto, gostei bastante do conto. Os contos e ilustrações delas, as ilustrações delas são fantásticas. Isto é o início do livro. Vou mostrar-vos. São muito bonitas. E pronto. Este provavelmente deve ser o último update que eu vou fazer para o vlog, depois vocês veem o que é que eu terminei de ler quando eu fizer o wrap-up. Se vocês virem algum livro destes que eu li que gostassem que eu fizesse uma opinião mais completa, ou extensa, digam-me nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.